Estamos prestes a vivenciar o campeonato brasileiro de VTES 2024 e como estamos prestes a vivenciar isso eu vou te contar o que você pode encontrar no meta atual de VTES. Eu sempre falo que o VTES é um jogo anti-meta, porque qualquer deck roda, até aqueles decks mais antigos que usam um único vampiro, eles ainda podem se performar bem em várias mesas e arrancar GWs e destruir a sua vida. VTES tem sempre essa nuância de ser diferente dos outros card games, mas alguns decks podem aparecer com maior frequência. E eu vou falar com você hoje alguns que podem aparecer. Olá Cainitas, seja bem-vindo a GNTV, eu sou o Mozende, é um prazer ter você aqui. Não sei se você reparou, mas estou com a camiseta do Brasileiro 2024, que vai acontecer onde? Em Belo Horizonte. Essa camisa foi da inscrição prêmio dos jogadores, é uma camisa de dry fit com elastano, porque a gente está num país onde tem muito calor. É um país tropical e a gente sofre com calor. Mesmo essa camisa sendo preta, você pode sair à noite que ela vai ser refrescante para você. É um tecido parecido com camisas de time de futebol. Para poder ficar leve no seu corpo, você pode ver que ela é maravilhosa, bonita, deliciosa. Tem um negocinho aqui embaixo, dá para você ver que é os principais pontos turísticos de Belo Horizonte. É a camisa da inscrição prêmio. Quem fez a inscrição prêmio no início, adquiriu ela, pode ter a opção de adquirir. Todos tiveram a opção, mas aqueles que quiseram, escolheram. Tem o símbolo do Sabá aqui, por quê? Porque Belo Horizonte é uma cidade Sabá. E aí temos que ter o símbolo do Sabá para ostentar aí que essa seita maravilhosa que é o Sabá. Antes de eu falar dos decks também, eu tenho outra coisa para te mostrar que está aqui na minha mão. Na minha mão não, estava aqui do lado. Mas eu vou mostrar para você que é o Playmatch de participação da inscrição prêmio, tá? Essa é a arte da carta promo oficial que todo mundo vai receber, todos os jogadores que participaram do evento. É uma promo mundial, então todos os nacionais do mundo inteiro estão recebendo esta promo. Esse Playmatch é um Playmatch sublimado. Ele é emborrachado, tá? Vou colocar perto da câmera para você ver. Ele é emborrachado, ele é um material importado, tá? Ele não é um Playmatch com material paralelo, material nacional. Ele é importado, esse produto desde os Estados Unidos. E o Playmatch está maravilhindo, maravilhindo, maravilhindo. Foi na inscrição prêmio também. Quem fez a inscrição prêmio pode ter um. Se você não fez a inscrição, vamos vender alguns no dia do evento. Mas a tiragem para vender no dia do evento é muito pequena. Após o evento, se você quiser um Playmatch, a gente pode negociar, conversar e ver se a gente consegue uma outra tiragem para te mandar. Mas não é garantido. Já a camiseta, infelizmente, não tem como fazer isso de novo. Mas o Playmatch, sempre a gente pode dar um jeito. Agora que eu falei da camiseta, do Playmatch e de tudo mais, vamos entender basicamente como que funciona o meta de VTS. Que não tem meta, né? É, obviamente, o jogo não tem meta. Mas como que eu digo como ele vai funcionar? É da seguinte maneira. A gente vai ter alguns decks que eles podem aparecer com frequência. E o Campeonato Nacional é um campeonato com mais de 50 players. A gente já está com mais de 50 ingressos vendidos. Então a gente vai acreditar que vai estar na casa uns 60 jogadores que vão estar presentes no evento. Todos os arquétipos, creio eu, vão estar. Por exemplo, Bleed vai estar. Tubox vai estar. Voto vai estar. Bloque vai estar. Eu acho que a gente vai ter muito deck de Bloque. Já teve vários decks de Bloque no Guerrena, que foi o Campeonato Mineiro do ano passado, em Belo Horizonte. A gente vai ter muito Bloque também. Porque a gente vê uma performance muito positiva dos decks de Bloque. Principalmente Bloque de Gangrel. Então Bloque de Gangrel que para dar gravado. A gente tinha o Bloque de Gangrel antigo para colocar a arminha da tiro de dois ou para com bate-ins. Senta em cima da Smiley ou sentar em cima da Smiley. É o fato de você colocar a Smiley Jack e deixar ela arder na mesa ali. Então a gente vai ter muitos decks de Bloque, creio eu. Principalmente com a segunda parte que eu vou entrar aqui. Deck de Bleed. É sempre fácil encontrar deck de Bleed nesses eventos. Numa quantidade muito grande. Principalmente jogadores que estão começando gostam de Bleed. Jogadores conservadores também gostam de Bleed. Eu, por exemplo, amo deck de Bleed. A maioria dos meus decks são de Bleed. Decks que eu jogo com maior frequência são de Bleed. Gosto desse arquétipo. Me identifico muito com ele. Acho que é uma forma agra. Uma forma mais fácil e simples de se vencer a partida. Decks de Voto a gente encontra também. Não sei se numa quantidade muito maior. Porque o meta agora do Voto mudou bastante. Afinal de contas os Minions já nascem titulados. Você tem Minions, Príncipes, Parões. Então você tem uma necessidade maior de ter cartas para poder votar. Antigamente você colocava um deck de Voto. Onde só o título dos Minions era necessário para garantir a vitória. Hoje não. Hoje a gente precisa de modificadores. Você precisa de Masters. Você precisa de coisas para dar voto para os seus Vampiros. Para você votar com uma certa tranquilidade. O deck 2 box ele aparece às vezes. Não é numa quantidade muito significante. Mas aparece porque é um arquétipo difícil de se jogar. E quando aparece é sempre uma dificuldade enfrentar contra esses 2 box. E tem o Gryder também que vai aparecer também bastante. Antes de eu falar com você o que eu acho dos decks que vão a mais aparecer no Nacional. Eu quero te convidar a se inscrever aqui na IGN TV. Clicar no sinetinho para definir as notificações. Porque sempre que o conteúdo não for publicado você vai receber. Não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. O que você acha do nosso conteúdo. E por que não indicar para os seus amigos. Com o V5 aí nas portas. Vai chegar daquela Sombra. Vai chegar daquela Cata. Vai chegar o deck de 30 anos. Mas antes disso nós já temos um lançamento atual. Que é o Salubre. O Ravis. O Tissimis. Com esses decks eu acho que você vai enfrentar muito Conteste. A gente vai ter muitos decks desses 3 clãs no campeonato. Então tome cuidado com o Conteste. Mude a cripta. Para se acontecer o caso. Você poder mudar aí o seu deck. Mudar a forma de se jogar. Porque o Ravnos ele pode ser um deck muito poderoso de Bleach. Mas agressivo num tanto gigantesco. Isso vai gerar muito Conteste. O Salubre. Ele vem meio Grinder e meio Bleach. Teremos também decks 100% Grinder com o Salubre. Prepara porque tá doendo a porrada com o Salubre. Tá dolorido. E o de Bleach também é agressivo. Principalmente que temos cartas aí que zeram o Stealth. Então o cara deu um Stealth pro caralho. Pra poder passar a ação. Você vai lá e zera. E o detalhe. Você não zera só pra você. Você pode zerar pro outro também. Sua presa tá blidando o seu Cross. E o seu Cross tá tentando e não tá conseguindo. Colocou mais Stealth. Você joga a carta e zera. E aí do seu Cross consegue parar. Simis também vai vir muito forte. Vai vir muito agressivo. Então esses três decks. Eu acho que eles são os decks que a gente mais vai ver no Nacional desse ano. E a gente já tá vendo isso em outros campeonatos pelo mundo. Esses decks já estão jogando muito. Mas por que que no Brasil ele vai vir muito? Porque já tem decks sendo vendidos no Brasil. Você já pode comprar esses decks. Em breve eles vão estar na loja online da garagem do Nerd. É só você clicar aqui embaixo pra ir pro link de VPS e comprar o seu deck. Em breve ele vai tá lá. Hoje quando esse vídeo saiu ainda não está. Mas em breve teremos mais decks lá pra você poder comprar. No momento estamos vendendo eles no Tete a Tete pelo nosso grupo de trocas e vendas. O que que é um grupo de trocas e vendas? Você quer uma carta? Você quer um deck? Você quer vender uma coisa? Você quer comprar uma coisa? Você vai entrar nesse grupo. É um grupo super tranquilo. Onde você não conversa com as pessoas. Não bate papo. Afinal de contas você bate papo no grupo da sua família. No grupo da pelada do futebol. No grupo do VTES. No grupo dos seus amigos. No seu playgroup. Esse grupo você bate papo. No grupo de trocas e vendas. Você anuncia o que você quer. E vê lá o que a pessoa está vendendo. Você gostou daquilo que está vendendo? Chama uma pessoa lá. E compra com ela. A gente está vendendo alguns decks lá. O link está aqui embaixo também. Acesse esse grupo lá pra você comprar e vender VTES. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque o coordenador nacional conseguiu com a Black Chantry a autorização de usar proxies dessas cartas do Zimis, do Salubre e do Rávenos. Que ainda não foram lançadas no nacional. Lembrando que nacionais não podem usar proxies. Mas como esse produto chegou atrasado no Brasil. A Conclave vai lançar ele em português. Somente em outubro foi dada a permissão pra poder usar proxies desses três decks. E isso vai facilitar muito gente. Pra muita gente que não tem acesso ainda às coisas. Principalmente pra testar. Vai poder comprar e vai poder usar. Então abre o olho. Eu abro o olho. E preste atenção. Vai ter muito contest e vai ter muito deck desse tipo. Então se prepare. Porque esse nacional vai ser do caralho. Muitíssimo obrigado pela presença. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Quais decks estão mais rodando no seu playgroup. Conta pra gente aqui. O que mais está performando aí na sua cidade. Suas expectativas para o nacional. E divirta-se sempre, Cainita. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto